A Alessandra e a Dayana, ela tá com o Marrabal A Larissa e a Luana, ela tá com o Xerecão A Vael e a Mayara, tá fã Vai me dando xerecada, vai me dando xerecada Viviane e a Vanessa, ela tá com o Marrabal A Larissa e a Luana, tá fã A Vael e a Mayara, tá com a xereca na minha cara Vai me dando xerecada, tá com o Xerecão Ela falou que era foda, mas hoje não tá legal Falou que era foda, mas hoje não tá legal Ah, para, cê tá mal? Fica legal, cê tá doendo meu pau Ah, para, cê tá mal? Vai ficar bem sentando, fica bem sentando No meu, no meu, no meu pau E aí, DJ W.A. Cadê a vinheta, meu filho? Cadê a vinheta, meu filho? Alessandra e a Dayana, ela tá com o Marrabal A Larissa e a Luana, ela tá com o Xerecão A Vael e a Mayara, tá fã Vai me dando xerecada Vai me dando xerecada Viviane e a Vanessa, ela tá com o Marrabal A Larissa e a Luana, tá fã A Vael e a Mayara, tá com a xereca na minha cara Vai me dando xerecada Ela falou que era foda, mas hoje não tá legal Falou que era foda, mas hoje não tá legal Ah, para, cê tá mal? Fica legal, cê tá doendo meu pau Ah, para, cê tá mal? Vai ficar bem sentando Fica bem sentando no meu, no meu, no meu pau E aí, DJ W.A. Cadê a vinheta, meu filho? Aí, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito